Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, bom dia família Canção Nova. Você que acompanha o sistema Canção Nova de Comunicação, Rede Canção Nova de Rádio, nossos ouvintes. Hoje é 6 de dezembro, sexta-feira, e chegou um dos maiores eventos do ano aqui na Canção Nova, o nosso Osana Brasil. A gente começa com muita felicidade esse programa, já acolhendo os peregrinos que estão a caminho de Cachoeira Paulista, nos ônibus, nas vans. Tem gente que está vindo de carro, está vindo para esse evento tão especial que já começou, viu? A gente quer contar com você aqui. É um momento muito único do nosso ano, onde toda a família Canção Nova vem participar, inclusive os da casa, né? Nós ficamos aqui no Osana Brasil para te abraçar, para estar com você. E hoje tem Padre Marcelo Rossi já, e mais uma programação bem linda, que a gente vai conversar aqui com a Val, que ela tem as informações. Mas eu quero receber já o Márcio Mendes comigo aqui. Bom dia, Márcio. Bom dia. Começamos em festa, né? Osana Brasil, gente, é festa. É a festa do Senhor aqui, nessa casa de Maria, que é a Canção Nova. Começamos em festa celebrando as vitórias de Deus sobre este ano de 2019. Quantas vitórias você tem para celebrar? Nossa, muitas! Você está vivo? Porque se você está vivo, meu amigo, você tem vitórias, vitórias a celebrar. E chegando ao Osana Brasil, nós trazemos aqui, diante do altar do Senhor, aos pés do nosso Deus, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão, em face das graças alcançadas, das bênçãos recebidas, da força que nos foi dada, das superações, quantas dificuldades se abateu sobre nós nesse ano de 2019, mas como diz a palavra de Deus, de todas elas nós saímos vitoriosos. Senhor nos livrou. Sobre todas, de todas elas nos livrou o Senhor. Não é? Então, quantas dificuldades, mas quanta superação. Relacionamentos que foram reconstruídos, libertações que foram alcançadas, quantas graças nós ouvimos aqui nos sorrindo para a vida, e eu sei que mesmo você que teve vontade de mandar o seu testemunho e não mandou, mas dentro do seu coração você repassava tudo isso e dizia, em meu favor, agiu o Senhor. É o Osana Brasil, gente, em que nós damos graças a Deus e celebramos as vitórias alcançadas. Mas toda vitória, Paula, ela é fruto de uma semente que foi plantada. Quem quer colher vitórias precisa plantar a fé. Repete essa para a gente. Quem quer colher vitórias precisa plantar a fé. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz, esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Quando nós insistimos em obedecer a Deus, a nossa fé se fortalece e nós veremos a graça de Deus atuar em nosso favor, inclusive a contragosto daqueles que não nos amam, inclusive a contragosto daqueles que desacreditam, a graça de Deus se manifestará em nosso favor. Então, traga sim a gratidão e as vitórias a serem celebradas. Mas traga também com muita fé os seus pedidos de oração para o ano que se inicia. Então, duas coisas nós trazemos no Osana Brasil. Nas duas mãos que nós temos. Em uma mão nós trazemos o nosso agradecimento, a gratidão, o reconhecimento pelas vitórias alcançadas. Na outra mão nós trazemos as nossas súplicas na certeza de que o nosso Pai do Céu que nos ouve não nos abandonará e não ficaremos decepcionados. Esse é o nosso Deus. Opa! E olha, convite dobrado. Já convido você para ver não só a Osana Brasil, mas para visitar a Sala das Graças Alcançadas. Coisa linda, hein, Mário? Porque no dia de ontem nós tivemos a dedicação deste lugar santo, sagrado, onde habita Deus. quando você entrar nesta Sala das Graças aqui na Canção Nova você vai perceber que uma atmosfera toda especial a envolve. É, o santo. Porque naquele lugar dedicado habita o Senhor. E veja, uma vez dedicada a Deus aquela sala quem entra naquela sala juntamente com ela também é dedicado ao Senhor. Olha só, é um lugar especial. Olha, esse ano tem muita novidade, viu, Márcio? Para o Osana Brasil. O que mais tem? Tem muita coisa boa. Já quero convidar o pessoal que está vindo que hoje, 11 horas da manhã, a gente já tem O Amor Vencerá, né? Então você pode vir para participar com a gente. Nós temos às 18 horas o Santo Terço da Hermida que já é uma tradição, né? Você vem. Se o tempo estiver um pouquinho chuvoso, vai lá para o rincão do meu Senhor, mas nós temos o Terço às 18 horas. Mas antes, desculpa, eu fui para as 18, mas eu combinei com vocês que tinha a missa às 16 horas. Padre Marcelo Rossi. Padre Marcelo Rossi às 16 horas. Então já começa o Osana Brasil. E o Eugênio esteve aqui com a gente contando, vai ter show às 21 horas com o Diácono Nelsinho e às 22h30 com o Eugênio Jó. Ô Val, eu peguei tudo aqui, hein? E ainda tem às 19 horas no Cruzeiro uma via saca com o Padre Bruno aqui. Então a programação está recheada. Isso só para hoje. Vou deixar pra Val o sábado e domingo que está lindão. Mas eu quero receber a Juliana aqui que está aqui com a gente nesse Osana Brasil. Bem-vinda, Ju. Obrigada, Paula. Em clima, em ritmo de festa, de celebrar as vitórias do Senhor. A igreja para mim estar aqui nesse dia. Quero mandar um abraço para todo o povo de Deus lá de Embudazar, especialmente as mulheres onde estive no Encontro Pérolas, mandando muitos abraços aqui para o Sorrindo para a Vida e também lá para o povo de Paraná. Primeiro de Maio, Londrina... Primeiro de Maio é o nome da cidade? É. E Sertanópolis. São as cidades que a gente passou por lá e o povo mandando abraço, dizendo que tem muitos testemunhos da medalha. Enfim, o povo muito amoroso, mandando muitos beijos para a Canção Nova. Então, um beijo para vocês aqui também. E olha que mais, chegou uns artesanatos aqui, olha que bonito, veio de Manaus para a gente. Queridos amigos do Sorrindo para a Vida e toda a equipe, tenho crescido na fé com a ajuda de vocês. Todos os meses eu faço a transferência bancária para ajudar a manter a presença de Deus em nossos lares e no nosso trabalho. Beijo para a Paula, para o Márcio, para a Val, para todos os músicos que aparecem aqui no Sorrindo para a Vida. Quem mandou para a gente aqui? Depois vou ver o nome, né? O senhor está no nome da cidade aqui. Um beijo então para você. Daqui a pouco eu vejo que eu vou receber o sapo. Um beijo para o Paraná, então, para o pessoal que recebeu com carinho a Ju lá. E um beijo agora para o sapo, nosso maestro. Bem-vindo, maestro. Opa, maravilha, maravilha. Osana Brasil chegou e fazer os agradecimentos que a gente tem que fazer a Deus nas vitórias de 2019 e que 2020 também vem aí com bastante bênção para a gente, né? A gente entrar com todo o gás aí. Maravilha. Vamos que vamos, vamos que vamos. Deus tem muita coisa boa para a gente. Sempre tem. Sempre. Ele cuida de nós. Deus faz carinho na gente sem a gente perceber. Olha só, a sabedoria do sapo é pura verdade. Oi, Val. Oiê, bom dia. Eu tá toda aí de Osana Brasil. Osana Brasil. Osana Brasil e a gente. Lá no clima já. Inclusive, já vi várias pessoas com esta camiseta, né? Do Osana Brasil. Tá à sua disposição lá no loja.quensãonova.com. Vi as famílias. Teve alguns coordenadores de caravana dizendo que adquiriram esta camiseta para que toda a caravana também viesse. Então, já fazia parte do pacote, né? Ontem o sapo já tava com a dele. Ele usou ontem. Mas tem um generoso na frente que não dá pra mostrar a sua camiseta. Não, acredito. É, a sua camiseta ficou assim, meio pescoço, assim, né? Peraí, peraí, peraí. Pro pessoal de casa ver. O propone tá segurando, tá aqui na cadeira. É, Osana Brasil. Olha só que linda. Eu te confio, Senhor, e celebro a vitória. A vitória. Osana Brasil. É assim que precisa ser a nossa vida. Eu vou sentando, hein, minha gente? Confiando em Deus e já celebrando a vitória, né? É isso aí. Colocando todos, como o Márcio falou, os nossos pedidos, as nossas intenções. Inclusive, tem um testemunho que eu vou trazer pra vocês disso. Me recordei agora de uma pessoa, Márcio, que no mês de novembro, eu vou pegar aqui, tava lendo ali no camarim, ela disse assim que no mês de novembro, quando nós falamos do boleto extra e do presente que Deus poderia nos dar e que Deus gostaria de nos dar a partir do boleto extra, ela disse assim, Val, na fé, eu fiz a minha contribuição e escrevi meu testemunho. E ela falou, já vou deixar meu testemunho escrito. Antes de ver a graça chegar. Antes de ver a graça chegar. Conto pra vocês no finalzinho do programa. Isso que é trazer a fé, hein? Nossa, é isso aí. Isso que foi fé. E ela fez isso, ela falou, tá certo. Essa é daquelas que reza pra chover e já leva o guarda-chuva. E já sai que o guarda-chuva. Entendi. Isso mesmo. E é assim que a gente precisa ser. esta é a proposta do Osana Brasil. Em ti confio e por isso já celebra a vitória. Faça essa experiência de colocar em Deus a sua família, a sua esperança. O que você quer colocar nas mãos do Senhor e já vá celebrando a sua vitória porque Deus é assim, viu? A gente vai depositando nele a confiança e é claro, Deus sempre nos responde com a sua generosidade e com o seu amor. Ninguém é decepcionado por Deus, gente. Quem confia em Deus jamais, jamais será decepcionado. por isso que a gente celebra a vitória, não é? Então, nós já estamos celebrando a vitória aqui no Osana Brasil. Já quero convidar você a rezar com a gente. Paula já foi falando da programação. Quero só destacar uma coisa, Paula, que é importantíssimo. Nós estamos com uma programação bem diferenciada do Osana Brasil. Inclusive, amanhã, a Santa Missa não será como de costume às quatro da tarde. Então, atenção, atenção, povo de Deus. Vamos, se organize, venha logo, principalmente o pessoal do Vale do Paraíba, né? Eu vou no sábado mais tarde, vou sábado após o almoço. A Santa Missa amanhã será às 11 da manhã. Então, venha para rezar conosco, para experimentar. Claro, no santuário a gente tem vários horários de celebração e eucarística, mas ali no centro de evangelização será às 11 da manhã com o padre e o padre de Deus. Oficial do evento. É, oficial do evento. Exatamente. Outras no santuário tem várias. Tem várias. Tem até missa em espanhol e inglês, viu, Val? Em inglês também, está na programação. Dentro do santuário, em vários horários. É isso mesmo. Porque o Osana Brasil tem a programação oficial, como o Márcio disse, onde nós teremos a missa oficial do evento, as palestras oficiais, mas ele traz também uma característica que também acontece em alguns dos eventos da Canção Nova, mas no Osana Brasil é muito forte, que são as atividades paralelas. Por isso que a gente convida todos que venham mesmo rezar conosco, que venham estar aqui, porque pela televisão você vai assistir muito do evento. Mas o que a gente transmite é só uma parte do todo. Então, venha experimentar todo o evento. Pensa, vai ter grupo de oração com o Padre Adriano Zandoná. Nós teremos várias atividades paralelas e não serão transmitidas no santuário, como a Paula falou. Teremos momento de devoção ao Pai das Misericórdias, um momento devocional. Tem oportunidade de rezar na Sala das Graças Alcançadas. E tudo isso a gente não consegue transmitir para você. É o Luau, às 23 horas, para os jovens. Exatamente. Então, venha rezar conosco, porque a Sala Brasil promete. Gente, eu estou com tanta esperança, com tanta esperança, tanta alegria, porque Deus tem feito muito no nosso meio, sabe? Deus tem realizado tantos milagres, tantos testemunhos. Eu confio nisso. Deus não há de nos decepcionar. Então, quem estava na dúvida, venha, mas venha como esta jovem que eu falei do testemunho dela e como o Márcio já trouxe esse trocadilho que a gente fala, né? Pede a chuva e já sai com o guarda-chuva em mãos. Venha na certeza de que você há de alcançar a graça que Deus tem feito na nossa vida. Quem não tem possibilidade de vir, é claro, você não vai perder de acompanhar pela televisão, pela rádio. Sim. E a graça de Deus, gente, ela não enfrenta esses obstáculos que normalmente a gente enfrenta de tempo, de distância. Mas eu preciso dizer a você que quando a gente vem participar aqui, é diferente. Existe toda uma atmosfera da graça de Deus que envolve a todos aqueles que vêm aqui participar. Com certeza. Eu acho que você já teve oportunidade alguma vez na vida de assistir pela TV a transmissão de um lugar onde você já esteve. Você disse, olha, ali eu já estive. Você realmente viu aquele lugar pela televisão, mas não é a mesma coisa. O ar, o cheiro, aquela atmosfera, o calor daquele lugar, a temperatura. A televisão, ela não passa tudo o que está acontecendo, por mais precisa que ela seja. E quando eu estou falando aqui desses exemplos de cheiro, de temperatura, eu estou dando exemplos materiais, físicos, que envolvem a gente quando vai em um lugar. Mas é para aplicar isso à nossa realidade espiritual. Verdade. Está certo? A gente faz uma experiência diferente. Então, está nas suas possibilidades, vê, você é daqui da região do Vale do Paraíba, venha. Você é do Rio de Janeiro, venha para a Canção Nova, viver conosco, Hosana Brasil. Eu estava em dúvida. Então, põe um ponto final na dúvida, agora. Já começa a fazer as suas malas. Ah, eu sou de São Paulo, venha, Paraná, venha para cá, viver conosco, este Hosana Brasil. Será um momento de grande graça na vida de todos nós. Eu não tenho dúvidas disso que eu estou falando para você. E quero muito que você, que nos acompanha com tanto carinho, venha fazer essa experiência com a gente, tá certo? Ó, só vai ver o Frei Gil, quem vier aqui, viu? Porque tem um pocket show aqui, eu estou vendo aqui no sábado, no Rincão, e não vai ser transmitido, eu acredito, esse horário, 17 horas, não é? Eu, por exemplo, eu falei, gente, eu preciso encaixar minhas escalas, vou trabalhar de manhã até de noite, mas tem que ver o Frei Gil, só que eu amo. Então, venha, se organize, venha participar conosco, reposta esse convite com o máximo. Vamos deixar nas redes sociais, Neval, a programação completa, né? Vamos, vamos ter. Você fica atento lá. Aqueles que podem, não fiquem em casa, venha celebrar conosco. Mas pediram para te entregar esses generosos, tem tantos aqui, quero mostrar para todos da família Canção Nova, depois você pega aqui no finalzinho, tá mais. É joia. Porque esse aqui foi a dona Terezinha que enviou para nós, deixa eu conferir aqui, Terezinha de Guarulhos, um abraço para você, Terezinha, muito, muito obrigada pela ajuda, virei aqui, viu, Piu? Vou trocar, vou inverter aqui, esse foi que pediram para entregar em mãos ao Márcio Mendes e para eu ler na sexta-feira. E ela diz assim, olá bancada do Sorrindo para a Vida, me chamo Rejane de Minas Gerais. Há um ano atrás eu estava passando por muitas dificuldades, a ansiedade tomou conta de mim, eu só chorava. E peguei firme com a Canção Nova, com vocês aí do Sorrindo para a Vida. a cada programa que eu assistia, o Márcio Mendes ia falando e eu sentia que era realmente Deus falando ao meu coração. Tudo era para mim e eu fui melhorando graças a Deus. Imagina, uma pessoa que só chorava conseguiu sorrir para a vida graças ao poder da Palavra de Deus. Amém. Minha vida foi transformada, vim celebrar meu aniversário aqui, que foi no último dia 28, e ela diz, e vim trazer meu generoso, que juntei com tanto carinho. Beijos, fiquem com Deus e rezem por mim. Ela pediu para entregar para o Márcio Mendes e ler na sexta-feira. Obrigada, viu, Rejane? Está entregue. Está entregue. Ler sexta-feira, entregar para o Márcio Mendes. Deixei guardado na minha gaveta. Nossa, conseguiu. Para poder ler na sexta-feira e entregar aqui em mãos ao Márcio Mendes. Rejane, um abraço para você. E que testemunho lindo e simples de uma pessoa que sofria de ansiedade, ela dizia só chorava. E hoje consegue sorrir para a vida. E como nós aprendemos com uma sócia, não é contribuição, é a retribuição de uma vida resgatada, do sentido da vida, da alegria. E realmente, isso não tem preço. Principalmente, quem sofre de ansiedade ou quem conhece alguém que sofre. Às vezes, tem que tomar medicamentos. A gente sabe que tem um investimento na área da saúde um desgaste e graças à palavra de Deus, ela foi salva, foi resgatada, retomou a saúde, retomou a vida. Então, obrigada a ela pelo testemunho, pela generosidade e a cada um dos sócios que fez com que a Rejane fizesse essa experiência. Deus lhes pague. Por causa de testemunhos assim e muitos outros, venham a reafirmar que nós precisávamos já há muito dessa sala das graças. Há muito. até separei aqui um versículo da palavra de Deus para você ver o porquê. Tiago, capítulo 1, versículo 17, que diz assim, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto descendo do Pai das luzes, do Pai das misericórdias, que desconhece fases e períodos de sombra. todo dom, toda graça, todo testemunho que chega aqui na Canção Nova, do Sorrindo para a Vida, do Amor Vencerá, das celebrações das Santas Missas, de onde nos vem a graça que nos é dada, irmãos? Das mãos do Pai das misericórdias. Todo dom, toda graça, toda bênção que se converte em testemunho vem do Pai das luzes, vem do Pai das graças, vem do Pai das misericórdias, que não muda porque a gente muda. Não tem fase, né? Eu mudo, você muda, a gente é fiel, a hora está mais ou menos fiel, daqui a pouco é infiel, mas Deus continua firme, nos amando e fiel a nós. então digo a você nesse dia, celebre conosco essa bênção que foi, está sendo já essa sala das graças alcançadas porque esses testemunhos todos, inclusive de medalhinha, de todas essas bênçãos nos vieram em Jesus Cristo por causa do Pai das misericórdias. Ah, maravilha! Eu estou falando para a Ju, que Ju já deu tempo de você ir lá na sala porque ficou uma graça mesmo a sala das graças alcançada ficou uma graça. Ficou linda, gente. Vai dar para você trazer e visitar, trazer sua família para visitar, vai ser muito legal. Olha, o Márcio já separou a palavra é eclesiástico. Ticô. Eclesiástico capítulo 1 versículos 12 e 13. Tá. Eclesiástico capítulo 1 versículos 12 e 13. Atenção, só quero dar um recadinho aqui que você pediu desconto, você que é você que é sócio, você que é nosso evangelizador porta a porta, você que é nosso telespectador, ouvinte da Canção Nova. E nós estamos com os descontos na loja virtual até o dia 8. Então, aproveitem, tem até 50% de desconto em vários materiais. Tá dizendo aqui o Davi, em todos os materiais de evangelização. você acessa loja.cansaonova.com ou ligue 12-3186-2600. Tá bom? A Ju vai preparar o nosso coração pra palavra. Tem uma frase do Monsenhor Jonas aqui pra nós. O Senhor não nos escolhe pela aparência. Ele vê o coração. Creia. Esse é o nosso Deus. Ele vê o nosso coração. Monsenhor Jonas, da Bíblia. Amém. Vamos abrir, alargar o nosso coração pra verdadeiramente agradecer, reconhecer a santidade do Senhor. Estamos nesse clima aqui na Canção Nova. Tempo de agradecer. Mesmo em meio às dores, às dificuldades, esse é o nosso chamado de abrir o nosso coração. Quando a gente abre o nosso coração, diz uma canção, águas vivas do interior irão surgir. Então vamos glorificar o nosso Deus. A glória do Senhor encheu este lugar e o céu presente aqui está. O Cordeiro de Deus em seu trono está e a igreja vem cantar. A glória do Senhor encheu este lugar e o céu presente aqui está. O Cordeiro de Deus em seu trono está e a igreja vem cantar. Santo glorioso Deus os anjos te louvam para sempre amém Santo glorioso Deus os anjos te louvam para sempre amém vamos proclamar que o Senhor é Santo 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 Aleluia 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 te lavam para sempre Amém Amém Pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo Amém Eclesiástico capítulo 1 versículos 12 e 13 Eclesiástico 1 versículos 12 e 13 Diz assim O temor do Senhor alegra o coração dá contentamento gozo e vida longa Para quem teme o Senhor tudo acabará bem e será abençoado até no dia da sua morte Repito Amém O temor do Senhor alegra o coração dá contentamento gozo e vida longa Para quem teme o Senhor tudo acabará bem e será abençoado no dia da sua morte até a sua morte será uma bênção Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Tive a oportunidade de conversar há uns dias atrás com o Frei Josué e eu dizia para ele que eu sempre soube o que era o temor do Senhor mas nos últimos seis meses para cá isso tem ganhado dentro do meu coração sabe uma força muito grande que a gente vai vivendo e a gente vai aprendendo que não tem nada mais importante na vida do que agradar a Deus e a gente vai tomando uma repulsa por tudo aquilo que é desagradável ao Senhor a gente vai tendo vontade de se desligar do que é mal de não ter nada a ver com aquilo que não presta com aquilo que é ruim mas que sobretudo nos afasta de Deus o temor do Senhor não é medo de Deus o temor do Senhor é uma decisão firme de não querer fazer nada que desagrade a Deus é um certo medo sim mas é medo de ofender a Deus não pelo castigo mas é o medo de fazer uma desfeita a quem tanto bem nos faz se já amou tanto tanto, tanto, tanto uma pessoa que só a ideia de você ofender essa pessoa e de ela se afastar de você te aterrorizava te assombrava esse é o temor do Senhor então não é medo de que Deus se vingue de nós não é medo de que Deus nos castigue não é medo de que Deus nos abandone não é medo de ir para o inferno medo de ir para o inferno não é temor do Senhor medo de ir para o inferno é medo de ir para o inferno é outra coisa não é? medo de ser castigado por Deus não é temor do Senhor é medo de ser castigado isso são coisas diferentes o temor do Senhor não tem a ver com medo o temor do Senhor tem a ver com amor a Deus quem ama a Deus gente tem no seu coração o temor de Deus sabe? e aí a gente vai ficando mais corajoso para responder as coisas sem ficar dando desculpas porque até assim por prudência às vezes a gente vai se desculpando alguém chama a gente para fazer algo e a gente diz não isso não tem nada a ver comigo não eu não me sinto bem fazendo assim não sei acho que não é legal eu ir lá acho que não é legal eu participar dessa atividade a gente vai dizendo de formas assim mais tênues não é? a nossa resposta mas na verdade na verdade no fundo do coração o que estaria nos movendo era o temor do Senhor e a gente passa a ter coragem de dizer não eu não vou fazer isso porque isso desagrada a Deus não eu não vou fazer isso porque eu sou um homem de Deus e tem gente que até pergunta assim mas você não pode? eu tenho treinado sabe? para não responder isso ah eu não posso eu não consigo que a gente muitas vezes fala assim não eu não posso não está nas minhas possibilidades não consigo quando a gente deveria dizer eu não quero porque poder você pode se você quiser você vai lá você faz está fora das minhas possibilidades eu não consigo se você quiser você consegue e as vezes a outra pessoa até se reta e a gente perde a oportunidade de ser luz na vida da pessoa eu não quero fazer isso não eu não vou participar disso por quê? porque isso é mal isso é ruim isso judia da pessoa isso isso ofende não isso é desagradável a Deus não vou fazer isso contraria o que Deus pede de mim não quero então veja não é por medo do castigo é porque eu quero fazer o que agrada a Deus e olha quando nós fazemos isso nós recebemos a maior bênção de todas porque é como se o céu descesse a nós e nos envolvesse estando nesta vida estando neste mundo Deus faz acontecer aquilo que a palavra dele nos revela o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra e os salva quando nós escolhemos por Deus o céu faz um acampamento não é a nossa volta sobre nós então é a nossa volta mas é também em nós a gente não fica simplesmente circundado a gente fica absorvido absorto a gente fica mergulhado a gente fica inundado na graça de Deus o anjo de Deus acampa a nossa volta e nos livra por isso essa palavra nos revela quem tem o temor do Senhor está sempre bem com Deus que é a chave que é o segredo para a gente estar bem na vida e estar bem com todas as pessoas gente quem tem temor a Deus não está mal com ninguém sabia disso pode até ter pessoas contra ela mas ela no seu coração ela não se prende a isso não se prende e não podemos nos prender porque quando a gente resolve até por isso sabe a gente vai fazendo uma escolha de não se vingar de não fazer o mal por quê até quando eu me arrumava para vir para cá sempre de manhã eu vou me arrumando vou rezando e Deus vai falando no meu coração e o que o Senhor estava me mostrando que nunca nunca vale a pena a gente disputar com uma pessoa ruim com uma pessoa má por quê? para a gente vencê-la nós temos que nos tornar pior do que elas é o único jeito e aí nós fazemos o contrário do que nós nos determinamos a fazer eu me tornei um missionário para ser mais de Deus para ser melhor para ser não melhor do que os outros para ser melhor hoje do que eu fui ontem para eu ser uma pessoa melhor e quando até no campo religioso missionário evangelizador às vezes a gente encontra ali aquela pessoa que está da pá virada aquela pessoa que perdeu o sentido da vocação dela e quando a pessoa perde o sentido da vocação perde o sentido da vida ela fica mesmo do avesso nesses lugares que eu falei religiosos também tem aquela sementinha do mal sabe aquela pessoa que foi plantada ali pelo coisa ruim e às vezes a gente se fere pela mentira pela inveja pela fofoca pela calúnia e nessa hora nós temos duas escolhas dar a paga que a gente considera justa a pessoa pelo mal que ela nos fez ou mergulhar aquilo na misericórdia de Deus deixar para lá e esquecer porque quando nós queremos dar a paga nós perdemos também o rumo que nós assumimos para a nossa vida porque nós temos que nos tornar pior do que aquela pessoa ser mais sagaz ser mais esperto na malícia é arquitetar o mal e o tempo que você gasta arquitetando o mal é o tempo que você não está arquitetando o bem o tempo que você gasta cuidando se ocupando de quem fez o mal a você é o tempo que você desperdice de usar com alguém que você ama e que você poderia fazer o bem a esta pessoa por isso gente se despedir do mal não tem nada a ver com o mal se for preciso a gente perder alguma coisa para não entrar no mal a gente perde porque maior prejuízo a gente entrar lá o temor do Senhor ele nos dá essa graça ele nos preserva disso e veja o que diz a palavra de Deus do temor do Senhor o temor do Senhor alegra o coração quem está bem com Deus não está mal com ninguém nem com quem lhe fez o mal porque já perdoou já deixou para lá já pôs na misericórdia de Deus e isso não faz com que ninguém possa tirar a alegria do seu coração o temor do Senhor alegra o coração o temor do Senhor dá contentamento então uma pessoa que tem esse desejo de agradar a Deus em tudo ela não só tem alegria no coração ela é uma pessoa contente ela é contente com a vida ela é contente com as pessoas ela é contente com o que ela faz se chove ela está contente sabe se faz sol ela também está contente ela é capaz de ver a ação de Deus em todas as coisas até nas perdas que ela sofre em tudo ela consegue dar graças a Deus porque ela percebe não é que ela empresta a Deus o que está acontecendo põe na conta de Deus o que está acontecendo mesmo sem ser não ela consegue ver de verdade até no meio do lixo que recai sobre nós o tesouro a preciosidade de Deus agindo porque Deus não joga lixo sobre a gente mas em meio a muito lixo que recai sobre nós Deus não deixa de agir na nossa vida e se nós não tivermos o temor do Senhor nós só vamos ver lixo nos cercando em toda parte a pessoa que teme a Deus não ela vê de longe a mão de Deus agindo na vida dela então ela tem contentamento e olha de novo alegria não é só alegria do coração é uma alegria efusiva sabe é uma alegria extasiante é uma alegria que transborda que se chama gozo a pessoa desfruta porque você gozar de uma coisa é você desfrutar dela esse gozo é uma alegria desfrutada então não é uma alegria só por dentro que às vezes você olha para a pessoa ela está amuada aquela cara carrancuda às vezes até com a Bíblia na mão o terço na outra mas uma cara que Deus me perdoe aí você chega para a pessoa está tudo bem você está com o cara assim não é que eu estou concentrado mas por dentro eu estou numa alegria só quem que acredita numa coisa dessa não acredita mesmo tenho alegria no meu coração a pessoa às vezes responde até com grosseria o que adianta estar indo por fora se não tem alegria no coração tenho alegria no meu coração mas não tem mesmo a palavra de Deus ela nos mostra a pessoa tem alegria no coração mas ela tem desfrute desta alegria ela goza desta alegria e olha um dos frutos um dos resultados uma das bênçãos do temor do Senhor é que Deus dá a ela nesta vida neste mundo vida longa a pessoa vive muitos anos e quando não vive muitos anos é como se vivesse muitos anos porque Deus multiplica os poucos anos que ela teve viveu pouco mas viveu bem viveu pouco mas completou a sua medida e deixa aquela sensação de satisfação sabe aquela sensação de que a pessoa cumpriu o papel dela é o temor do Senhor e ainda continua que a palavra de Deus quem diria dois versículos nos ensinam tanto diz aqui para quem teme o Senhor tudo acabará bem para você que ama a Deus tudo vai acabar bem não vai acabar em desgraça não vai acabar em decepção não vai acabar em fracasso não vai acabar em tristeza não vai acabar em morte vai acabar bem quem olhou para Jesus na cruz disse esse daí acabou fracassado o que eles não perceberam é que ali não era o fim depois daquele baixo veio o alto mais alto da humanidade veio a coisa mais linda mais excepcional jamais vivida nenhum herói viveu desfrutou e conquistou o que nosso Senhor Jesus Cristo conquistou eu tenho um herói o meu herói é Cristo porque nenhum herói na face da terra jamais nenhum líder nenhum imperador nenhum grande rei nenhum grande nome nenhuma pessoa que você admira conquistou o que nosso Senhor conquistou o único herói que ressuscitou se chama Jesus Cristo nosso Salvador e ele é um herói ele é o herói dos heróis não tem outro igual a ele quem olhava para ele na cruz dizia fracassado mas o Pai do Céu depois de três dias escreveu na página da vida vitorioso e deu a ele a vitória sobre a morte e não só a ele em Cristo a todos nós para quem tem o Senhor tudo vai acabar bem não tenha medo não se desanime não se desencoragem se desencoragem se encha de Deus se una a Deus estreite seus laços com Deus essa é a sua certeza de que tudo vai acabar bem não é mentalização não é pensamento positivo porque isso pouca coisa faz por nós não é porque essa força de pensamento positivo é rapidinho é derrubada primeira dificuldade que vem acaba com ela nós não caminhamos gente na força do pensamento positivo nós caminhamos na fé porque quem pensa quem acredita em pensamento positivo acredita que o pensamento vai produzir o que ela está pensando não o nosso é o contrário confiando em Deus nós sabemos que vai acontecer e esperamos de antemão uma promessa que foi feita que promessa é essa a Sagrada Escritura repete da primeira até a última página para mim e para você repete o que em palavras diferentes ela está sempre repetindo isso para quem teme o Senhor para quem é de Deus tudo vai acabar bem e se ainda não está bem é porque não acabou ainda não acabou por que que você está pondo o ponto final numa história que ainda não acabou nesse fracasso que você teve nessa decepção que você enfrentou nessa dor que você está passando nesse sofrimento que se abateu sobre você não é ponto é vírgula põe uma vírgula porque já está começando logo depois dessa vírgula a parte de Deus nesta situação é assim vai até o limite dos nossos esforços vírgula e começa a parte de Deus ponto é Deus quem comanda a nossa vida e para quem teme o Senhor tudo acabará bem até o dia da morte da pessoa depois ela ter vivido uma vida plena vida plena sabe o que é vida plena é você chegar ao final dos seus dias dizendo cumpri a minha missão vivi bem amei perdoei me alegrei passei por dificuldades e superei minhas dificuldades passei por aflições e de todas elas me livrou o Senhor amei meus filhos amei minha mulher amei meu marido vi os meus netos olha trabalhei vi o resultado do meu trabalho fiz muita coisa nesta vida cheguei ao fim dos meus dias volto para aquele do qual eu vim estou voltando para Deus e a pessoa se despede desta vida com mais alegria do que saudade com mais alegria viveu bem e morreu melhor ainda e quem está ali e vê testemunha a morte da pessoa foi uma mesma até a morte será abençoada eu já escolhi não sei se eu posso mas eu já escolhi o tipo de morte que eu quero morrer lá vem lá vem eu já tenho pedido a Deus que ele me conceda essa graça diante de tantas graças que eu recebi já na minha vida eu confio que ele vai me dar essa graça da maneira que eu pedi a ele que eu quero morrer amém mas não estou preso a isso não porque eu tenho certeza que se ele não me der aquela ele vai me dar uma melhor do que aquela sabe e olha até esse momento pode ser uma benção na vida da gente e quando Deus vai dinamizando assim a nossa vida e a gente vai ficando bem com ele tudo vai sendo transformado a gente começa a transformar o nosso relacionamento com as pessoas a gente começa a amar a vida a gente começa a amar quem está do nosso lado porque olha só vai conseguir ser gentil amoroso carinhoso com os outros aquela pessoa que sabe cuidar de si mesma tanto interiormente quanto exteriormente só vai conseguir ser bom com os outros aquela pessoa que sabe cuidar de si tanto na alma quanto no corpo e como é que você cuida da alma? o temor do Senhor alegra o coração dá contentamento dá gozo e dá vida olha o bem que faz pra gente e olha vendo assim nesse sentido é sábio a pessoa que sabe conduzir bem a si própria e ela trata com carinho o seu corpo o corpo que ela tem cultiva sempre a alegria no seu coração e nutre os seus relacionamentos com confiança esta pessoa é sábia que pessoa é sábia a que trata com carinho o corpo que tem a gente precisa aprender a se tratar com carinho e tratar com carinho não é ser relaxado as vezes dar carinho ao seu corpo é exigir dele que ele esteja bem como que você faz isso? controlando a sua alimentação não comendo demais porque a morte entra pela boca a morte antes do tempo entra pela boca gente a doença entra pela boca quando a gente só come porcaria quando a gente não come comida quando a gente come essas coisas aí artificiais mal feitas cheia de decorante de conservante de uma série de produtos que só faz mal para a saúde da gente e por que que come? não é porque não tem condições de comprar o outro é porque tem preguiça não quer ir na feira não é relaxado não quer ir na feira hoje é dia de feira aqui em Cachoeira Paulista sexta-feira é dia de feira aqui feira aqui é boa mas olha a chuva lá fora para a pessoa ir lá enfrentar a feirinha tem que ter coragem não é? vai empurrar o carrinho guarda a chuva na mão equilibrando as coisas que vai carregando mas vai pegar e vai ter uma alimentação saudável tudo bonitinho não é? ah às vezes dá mais trabalho comer uma coisa natural é verdade às vezes dá mais trabalho essas coisas que não prestam é fácil de comer elas são trabalhadas para despertar nosso apetite para despertar nosso paladar para esconder gosto por isso você não consegue comer um só você fica comendo um atrás do outro mas você botar um freio é ter carinho com o seu corpo ter carinho com o seu corpo ao invés de um dia inteiro você se intoxicando ali com sentimentos negativos estresse preocupação é você chegar em casa em vez de você se esparramar no sofá ou no chão de sua casa você tomar um banho ou se refrescar colocar um short uma bermudinha e vai fazer uma caminhada quer uma dica? já leva o seu tercinho junto aí você leva não só o seu corpo leva também a alma para caminhar você vai rezando e vai andando sábia é a pessoa que tem carinho com o seu corpo sábia é a pessoa que cultiva sempre a alegria no coração e qual é a dica para cultivar a alegria no coração? temer a Deus o temor do Senhor alegra o coração e sabe o que mais? a pessoa sábia é aquela que vai alimentando seus relacionamentos com a confiança vai crescendo no relacionamento com as pessoas para a gente viver bem com todos aqueles que nos cercam sobretudo com aquelas pessoas mais íntimas de nós a gente precisa de saúde emocional e de saúde espiritual para você viver bem com seu esposo você precisa de saúde emocional você precisa de saúde espiritual como é que o seu relacionamento em casa vai ser bom se você não tem um relacionamento com Deus a pessoa diz assim olha aqui em casa está todo mundo se pegando aqui em casa a gente já não se aguenta mais aqui em casa a gente já não suporta olhar um para a cara do outro aqui em casa agora depois da gritaria veio o silêncio não é depois da tempestade veio a bonança não depois da gritaria veio o silêncio porque ninguém vai falar um com o outro porque se a gente começar a falar explode uma brigaiada aqui dentro de casa porque que isso acontece porque tem tempo para tudo mas não tem tempo para ir em uma missa não tem tempo para ir em um grupo de oração gente como fez bem para minha vida o grupo de oração a noite como fez bem olha aí você pode até falar mas você participava mas você era novinho você não tinha que trabalhar o dia inteiro chegar em casa mas eu estudava gente eu estudava demais a cabeça estenuada mas o dia do grupo de oração era o dia do grupo de oração e continuou até hoje toda semana eu participo de oração carismática toda semana toda semana porque faz bem para mim sábio o nosso fundador que não pediu ele determinou que nós participássemos semanalmente da oração carismática não obrigou ninguém mas ele determinou isso não é facultativo a canção nova pelo coração do fundador é uma regra é obrigatória agora se a pessoa não quer se a pessoa não faz se a pessoa prefere apagar em borracha lá o dito porque fica mais leve o coração quando não está escrito porque não consegue cumprir isso não é ruim para o fundador isso é ruim para ela Deus nos chamou para viver uma vida carismática nos chamou para viver uma vida no poder do Espírito Santo a canção nova só tem vida interior porque ela vive no poder do Espírito Santo e eu ainda acho que vive pouco tem potencial para viver mais e não é da parte de Deus que a gente vive pouco não é a nossa limitação a gente pode se empenhar mais a gente pode ser mais aberto a ação de Deus nós podemos confiar mais no Senhor a gente pode ter mais fé sabe para a gente viver uma vida gente na força do Espírito Santo e quem já fez essa experiência não quer outra vida porque nós temos com Deus força para tudo para você viver bem os seus relacionamentos você precisa de força espiritual vai confessar procura o sacerdote o padre faz uma boa confissão volta a comungar participa da missa você se sente fraco limitado desanimado sem tempo para nada tem um remédio maravilhoso para você o seu caso é grave atenção caso grave precisa de uma super dose você precisa de missa todo dia ah mas quem está bem é que está na missa todo dia não a pessoa está bem porque está na missa todo dia você precisa da missa todo dia mas a igreja recomenda Marcio a missa uma vez por semana é o mínimo para a gente estar bem mas se você está capenga está espiritualmente estropeado você se sente enfermo dentro do seu coração você não sabe traduzir em palavras mas é como se você se sentisse prostrado doente você precisa da missa todo dia e quando você começar você vai ser igual um anêmico que você pega uma colherada de comida você põe na boca do anêmico ele tem até ânsia é desse jeito que você vai se sentir na missa você vai chegar lá você não vai sentir gosto você não vai sentir vontade de continuar ali você vai ficar olhando no seu relógio mas quando você se determinar igual um anêmico que não quer morrer se determina a comer ele vence a anemia se você se determinar eu vou com gosto e sem gosto em pouco tempo nem muito não em pouco tempo você vai sentir falta da missa e você vai perceber o bem que ela fez para você e quando você começar a curar o seu coração você vai começar a amar as pessoas a sua volta de uma maneira como você não está conseguindo mais e quando você começar a dar esse amor para essas pessoas o seu amor vai ser cura para elas você vai começar a sarar o lugar onde você está seja ele o seu trabalho seja ele a sua casa seja ele a sua vizinhança seja ele a sua comunidade então você precisa de saúde emocional e você precisa de saúde espiritual isso vai capacitar você para ser sensível às necessidades do seu próximo e vai dar a sabedoria para você despertar naquela pessoa aquilo que ela possui de melhor veja quando você tem um relacionamento com Deus o Espírito Santo capacita você para perceber o que o outro está vivendo o que está passando com o seu filho o que está passando com o seu marido o que está passando com a sua mulher o que está passando com o seu pai com a sua mãe mesmo as coisas que eles não contam Deus te capacita para perceber para intuir e olha Ele dá a você sabedoria diante daquela situação que você sabe que o outro está vivendo mesmo que você não identifique com precisão Deus dá a você sabedoria para despertar na pessoa o que ela tem de melhor por isso existe uma certa atenção que você não pode deixar de dar a você mesmo você precisa estar bem para você ajudar os outros se você não se ama o suficiente para você ter uma vida de oração tenha uma vida de oração pelo amor que você tem aos seus filhos pelo amor que você tem ao seu cônjuge se você não consegue fazer por você faça pelas pessoas que você ama porque se você não cuidar de você você não vai viver para cuidar de quem você ama você não vai ter nem vida física porque sua vida vai ser curta e você estando vivo vai ser como se não estivesse você não vai ter força nem vida interior para isso não é? então existe uma certa atenção que você não pode deixar de dar a você mesmo inclusive quando você pensa no bem dos outros São Paulo ele afirma que Deus quer que nós ajudemos uns aos outros a suportar os pesos da vida ele diz isso categoricamente Deus quer que nós ajudemos as pessoas a carregarem o fardo da vida delas mas São Paulo só faz essa recomendação para as pessoas depois de orientá-las para que ninguém se descuide de si mesmo está lá em Gálatas 6 versículos 1 e 2 depois você olha antes de dizer ajude o outro a carregar o fardo o que ele diz? ninguém se descuide de si quem quer ajudar o outro a carregar seu fardo também precisa aprender a se valorizar você quer ajudar seu filho então você precisa aprender a se dar valor você quer ajudar seu matrimônio você precisa aprender a se dar valor mas Márcio isso não seria egoísmo? outro dia eu dei esse exemplo aqui no Sorrindo Pra Vida já tem um tempinho acho que já tem até anos como a gente vai muito em missão muitas vezes a gente entra num avião e não importa quantas vezes você entre os comissários se postam à frente e eles dão as explicações que você precisa saber a respeito do voo e uma delas é caso o avião despressurista máscaras de oxigênio cairão e você precisa tirar o elástico colocar primeiro em você mesmo e depois ajudar alguém que esteja doente um idoso ou uma criança do seu lado então primeiro você coloca a máscara de oxigênio em quem? em você se não mas Márcio meu filho primeiro em você por que primeiro em mim? porque se você desmaiar seu filho não vai conseguir pôr em você você vai morrer porque se você não puser em você você não vai ter condições de ajudar o seu filho ou ajudar aquela pessoa doente então é você garantir que você tenha condições de ajudar o outro então não teria primeiro que ajudar o pequeno o doente não nessa matéria você precisa se ajudar primeiro o fato é que se você não colocar primeiro a sua máscara você vai ficar sem oxigênio e isso não vai ajudar ninguém então eu te pergunto você tem respirado o oxigênio da oração? você tem deixado o Espírito Santo que a palavra Espírito vem do do hebraico rua e quer dizer ar hálito sopro quem não tem o Espírito Santo está sufocando emocionalmente espiritualmente a pessoa diz eu me sinto sufocado eu me sinto sem vida eu não tenho força para nada está faltando o Espírito Santo você precisa respirar esse ar que Deus te dá quem não se cuida gente fica sem condições de se ajudar e de ajudar os outros quem não se ama também não tem fôlego para amar os que o rodeiam você precisa fazer eu só consegui de verdade começar a amar as pessoas quando eu vivi uma experiência pessoal do amor de Deus por mim quando eu vi o quanto eu era amado eu comecei a ter força de amar os outros aquilo que nós fazemos só é bom quando nós amamos e quando nós nos amamos e nos amamos com amor verdadeiro se você não se ama isso vai contaminar tudo que você faz esse amor que vem de Deus meu querido minha querida ele é um santo remédio para todos os nossos males que se refletem inclusive no nosso físico e o que é que esse amor de Deus nos leva a fazer um outro dia eu volto a tomar esse assunto aqui com você mas eu digo o que ele faz conosco primeiro ele nos leva a respeitar os nossos limites portanto respeite os seus limites primeira coisa segundo invista em você mesmo terceiro aprenda a se proteger e quarto crie um estilo de vida saudável para você vou repetir respeite você respeita os seus limites ou você não tem hora para dormir não tem hora para comer trabalha 16 horas por dia 18 horas por dia aceita tudo em qualquer tipo de desafio quando alguém fala duvido que você faz você vai imbecil vai lá e faz imbecil foi eu não é então porque isso é uma imbecilidade respeitar limites você respeita os seus limites segundo você investe em você mesmo qual foi a última vez que você investiu em você mesmo que você leu um bom livro que você aprendeu uma coisa nova que você ouviu falar que tinha um curso de graça que estava sendo dado pela prefeitura da sua cidade você disse eu vou lá fazer que você sentou com uma pessoa que sabe mais que você para poder ela te ensinar que você reservou na sua agenda um tempinho para você cuidar de você cuidar da sua aparência mas cuidar do seu interior também você investe em você mesmo terceiro você se protege inclusive emocionalmente essas dicas que eu estou dando estão todas no livro Sorrindo para a Vida escrevi um livro chamado Sorrindo para a Vida pensa num livro bom Sorrindo para a Vida livro maravilhoso e ali tem uma parte importante que ensina a gente a se proteger inclusive a proteger-se da inveja das pessoas e por último o Espírito Santo nos ajuda a criar um estilo de vida que só faz bem para nós para os outros para todo mundo estilo de vida saudável eu quero essa graça da minha vida e você que é na sua ô Márcio vamos cuidar vamos cuidar da gente então a primeira máscara é na gente primeiro é o cuidado com a gente tem um cuidado mínimo que a gente precisa ser senão a gente não vai cuidar de nada ainda vai atrapalhar os outros mas gostei é um negoção ter o temor do Senhor porque olha quanta bênção Juliana alegre o coração a gente fica contente com a ação de Deus a gente desfruta da alegria e tem uma vida longa obrigada Senhor pelas direções do dia de hoje eu senti esse ao longo que o Márcio é partilhando que essa vida de temor ao Senhor nos leva a um equilíbrio porque a gente diz eu não consigo ser fiel eu não consigo obedecer e muitos até tem dificuldade de seguir de estar em Deus a caminhada de seguir a Cristo principalmente quando a gente vive verdadeiramente a fé católica de abrir mão das suas vontades enfim quando a gente olha para Ele quando a gente fica o nosso olhar em Deus e busca esse temor tudo se torna diferente mas aí eu sei que muita gente fica dizendo assim mas como é que eu vou conseguir tudo isso o Márcio nos trouxe nos deu várias dicas e uma das dicas que o Márcio nos deu é que nós precisamos clamar a graça de Deus o Espírito Santo porque sem o Espírito Santo em você a gente não vai conseguir é um dom que o Senhor nos dá e nós precisamos acordar esse dom em nós um dom nos dado ainda quando nós recebemos o nosso batismo então meu irmão minha irmã clame a graça peça aquele que pode te ajudar se você acha impossível tudo isso que o Márcio falou se você disse mas é difícil demais é muito bonito as palavras mas na minha vida é praticamente impossível eu quero dizer a você estenda a sua mão abra a sua mão e clame agora a graça de Deus o Espírito Santo toma uma decisão nesse dia estamos chegando no final do ano um ano vai começar então nós precisamos tomar uma grande decisão e o caminho é o temor ao Senhor Ele está nos dando a direção que nós estamos precisando no dia de hoje então vamos pedir a graça peçamos o Espírito Santo de Deus nesse dia e clamemos mesmo por aquilo que nós estamos precisando diante daquilo que você ouviu você foi se encaixando vá pedindo só de sua voz em português aonde você está ou no seu coração vá dizer me ajuda Espírito Santo nesse aspecto que o Márcio trouxe hoje nessa direção que o Senhor está me dando através do Márcio Mendes através da canção nova peça agora vem Espírito Santo me auxilia me leva me conduz eu quero trilhar esse caminho de temor ao Senhor não é de medo mas é de respeito é de carinho é de amor peça mesmo agora para ser fiel a Deus para ter atitudes de santidade de pureza para não se deixar levar pelo mal para ter sabedoria e fé em Deus clame agora eu me decidi quero estar bem cheio do Espírito Santo o meu coração está ansioso pela graça de Deus o meu coração está ansioso pela graça de Deus vou clamar sem cessar pois eu quero receber o poder transformador de Deus Ele já nos prometeu que impedir receberá por isso hoje eu não canso de clamar vem Espírito Santo visitar meu coração e levar para as águas profundas és o consolador fonte dos sete dons a promessa do Pai para nós vem Espírito Santo clama vem Espírito Santo visitar meu coração e levar para as águas profundas és o consolador fonte dos sete dons a promessa do Pai para nós vem Espírito de amor vem Espírito de amor vem vem Espírito de amor vem Espírito de amor que coisa boa começar essa manhã com essa graça da oração com esse oxigênio vamos dar oxigenada na nossa vida com a oração com essa música linda da Ju e pedir o Espírito Santo durante todo o nosso dia bom demais estar aqui Val bom mesmo um beijo para todos que rezaram conosco tantos testemunhos tanto carinho tanto pedido de oração aproveito para retomar com você o nosso compromisso de oração aqui nós rezamos uns pelos outros e de maneira muito especial nós consagrados da comunidade Canção Nova rezamos pelas suas intenções tá bom tem essa certeza quero mandar um beijo para Maria Clara lá de casa porque eu levantei às 5h30 para rezar e ela para fazer a feira debaixo de chuva um beijo Maria ela fez um pedaço então Deus te abençoe graças a ela você vai comer uma comidinha saudável saudável você já esteve nessa escala também de ir para a feira já a feira estou indo para a vida que não deixou mais mas já foi muito na feira aqui de cachoeira olha eu quero mandar um beijo também para a dona Maria de Lourdes Batista Barros ela está completando 85 anos Márcia a filha dela Edilene pediu para você mandar um abraço para ela por favor quem está fazendo aniversário é a dona Maria de Lourdes 85 anos ah tá certo dona Maria de Lourdes um beijo para a senhora que Deus a abençoe lhe dê muitas graças nesse dia de hoje amém na pessoa dela a gente abraça todos os aniversariantes beijo para o Franklin Almeida que já enviou para nós comprovante de depósito está ajudando a canção nova a Marlete achei bonita ela disse assim Val eu faço a transferência por sugestão do Márcio Mendes ele disse que é a melhor forma de contribuir é isso mesmo é verdade querido obrigada ela pegou mesmo Deus a abençoe ela é de Joiville Santa Catarina tem muitos testemunhos mas eu como prometi vou ler aquele que eu anunciei no início do programa tá bom mas obrigada a todos que mandaram tantos testemunhos a respeito do boleto extra de uma irmã evangélica tem muitos para a gente contar ao longo da semana tá bom este também é a respeito do boleto extra e venho aqui com todo carinho para nós ela diz assim Val é com muita emoção e um carinho enorme que venho até vocês testemunhar um grande milagre na minha vida do qual tomei posse no programa Sorrindo para a Vida é a Ângela Ângela Maria de Faria ela diz assim cheguei no escritório no dia 29 de novembro e não tinha energia elétrica então eu não pude ligar os computadores para trabalhar acompanhei o programa através do aplicativo no celular estava muito preocupada perdão com minha vida financeira rezando com vocês e confiante que quando a graça de Deus chegasse eu iria testemunhar pedi ao Senhor como foi indicado no início do mês de novembro um presente pedi a Ele a graça de quitar as minhas dívidas e hoje estou escrevendo para testemunhar que o meu presente chegou no dia 29 do 11 fazia meses que eu aguardava receber pelos serviços prestados para cumprir com as minhas obrigações e eu não tinha a menor expectativa de que esse pagamento acontecesse e com a graça de Deus ela escreveu bem grande assim gente caixa alta eu recebi o meu presente e aí embaixo ela colocou observação escrevi esse testemunho no mesmo dia em que eu fiz o meu pedido antes de receber o meu presente tinha certeza da providência na minha vida mas analisando vejo que este não foi o único milagre que recebi no mês de novembro obrigada 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 é a Ângela Maria de Faria de Pouso Alegre Minas Gerais mineira nós fizemos uma oração no comecinho do mês de outubro pedindo a Deus que todos aqueles que colaborassem com a Canção Nova porque nos meses anteriores a Canção Nova sempre mandou um presentinho e esse ano isso não iria acontecer eu perguntando a Deus o porquê disso claro a gente sempre tem a explicação humana para a coisa como eu disse o homem propõe mas é Deus quem dispõe verdade no meu coração é o Espírito Santo me incentivava a viver um desafio de fé pessoal e compartilhar com os meus irmãos de pedir a Deus o presente que naquele e nos outros dois meses nós mais precisássemos que o Senhor mesmo nos ouviria e as pessoas resolveram fazer essa experiência e os testemunhos estão chegando viu legal e graças a Deus porque nosso Deus é um Deus de fidelidade isso não é escambo não é troca não é comércio com Deus porque Ele é um Pai generoso que está sempre nos abençoando mas quando as nossas mãos se abrem para dar e ficam abertas nas mãos abertas que deram Deus pode depositar também as mãos que se estendem para dar estão abertas para receber mãos fechadas para dar também estão fechadas para receber dar nos abre a graça de Deus obrigado a você que entendendo isso ajuda a canção nova a evangelizar nós chegamos aí olha aos nossos 16% opa você ia falar 80% como eu gostaria chegamos aos nossos 16% estão faltando 84% 16 dias de movimentação bancária 5,2% ao dia e nós precisamos família canção nova abraçar o projeto da Amy Almas com muita garra com muita fé nesse mês de dezembro porque não é apenas o 100% de um mês mas é o 100% do ano que nós vamos fechar com o mês de dezembro se foi importante nos três meses anteriores que nós fechamos mais importante ainda é fechar o mês de dezembro então você que com alegria e nos deu essa satisfação nos fez participar dessa vitória ajudando a canção nova olha mais importante agora nesse mês de dezembro você está presente é isso mesmo está aqui o boleto viu o boleto extra que a Val contou da nossa sócia quero agradecer a todos que já recebendo essa comunicação da canção nova já se prontificaram já foram a casa lotérica ou ao banco ou mesmo fazendo uma transferência bancária ou acessando aí contas.cansaonova.com participaram com a gente neste mês de dezembro vamos lá rumo ao 100% já começou Osana Brasil Márcio Mendes já começou já começou tá e às 16h tem missa com o padre Marcelo Rossi está todo mundo convidado para vir para cá viu amanhã tem missa com o padre Fábio de Mello a missa do dia né mas tem outras no santuário do pai das misericórdias e no domingo missa com o Monsenhor Jonas Abib eu vou ver certinho o horário 3 da tarde confirmado 3 da tarde no domingo missa com o Monsenhor Jonas Abib e tem novidade vamos ficar atentos tem algumas coisas bonitas aí na Zona Brasil que eu fiquei sabendo tem notícia boa tem notícia boa chegando Márcio finalzinho aqui do nosso programa quero fazer a recomendação deste livro para você o livro Sorrindo para a Vita se você não tem este livro vale muito mas muito a pena você ter ah são as pregações aí do Sorrindo para a Vida escritas não, não são ele tem tudo a ver com o Sorrindo para a Vida mas você vai poder fazer um mergulho assim profundo na palavra de Deus você que tem amor a palavra de Deus e gosta tanto do que você ouve aqui e quem gostou desse dia de hoje que lhe fez bem na página 51 quero recomendar para você esse capítulo Paula inveja crítica e desamor pronto quantos de nós temos que passar por isso na nossa vida como enfrentar isso e sair vencedor está aqui mas mais do que isso nesse capítulo você vai ver sobre como tratar certas situações difíceis que acontecem na casa de todos nós sabe quando uma coisa errada está acontecendo dentro da nossa família o que nós devemos fazer esse capítulo aqui para você ajuda página 51 inveja crítica e desamor o livro sorrindo para a vida e aproveita e já leva também o livro do padre Rufus aproveita que está em desconto eu lhes trago melhor e cura mais dois dias eu acho né é mais dois dias até dia 8 até dia 8 até dia 8 mais dois dias você está pegando esses livros a preço assim quase de presente né é presente de Natal olha então você acessa loja.cansaonova.com Val valeu bom Osana Brasil para você feliz Osana Brasil para todos nós seja bem vindo a gente quer te abraçar por aqui segunda-feira a gente volta aqui com Sorrindo para a Vida Deus abençoe estou esperando os chefes de caravana viu estou esperando os porta-a-porta os nossos sócios vamos agradecer família toda família toda agradecer a Deus e trazer os nossos pedidos Márcio combinado valeu e o Márcio Mendes vai pregar amanhã amanhã pregação do Márcio quem chegar para o comecinho do Osana Brasil nós vamos nos encontrar amanhã na abertura do dia do Osana Brasil estarei com você que bom aí Ju beijo valeu tem música nova clipe hoje na música canção nova nosso canal do Youtube tá então acesse eu e o André Florencio cantando música católica de qualidade sapo Deus abençoe e até segunda né até segunda se Deus quiser mas na verdade a gente quer o Brasil aqui no Osana Brasil então eu quero ver você aqui com a gente até daqui a pouco até daqui a pouco a gente já vai se ver a gente já vai se ver tudo da canção nova em um só lugar canção nova play a gente já vai se ver